Muita lentidão, aí o primeiro gol, uma boa jogada concatenada e o Marco Aurélio meteu ali onde a Coruja faz o ninho. 1 a 0 união. Lateral, o Marco Aurélio fazendo aí de três dedos, o primeiro da partida. Na sequência, sai o gol do Mirassol. Wanderson, né? Quando se bateu na zaga na primeira, ele trouxe pro pé esquerdo e bateu na forquilha também, sem chance. Colocou no campo. Os gols desse jogo foram bonitos, né? Foram bonitos. Boa concatenação, boas jogadas. E aí, ó, de longe, de fora da área, um golaço do Márcio Pinho. Márcio Pinho. Meia direita da representação de Mirassol. Aí o gol do União, o empate. No costado da zaga, o Claudinho recebeu, chamou o goleiro e tocou no canto direito. Ninguém comemorava gol lá, ó. Ninguém comemorava gol lá.